Olá, galera! Sou a professora Ana Lídia e nós estamos gravando hoje uns exercícios. Uau! Sério, Ana, assim vamos treinar sobre leis de onda. Primeira e segunda leis de onda. Dei uma misturabinha aqui pra gente poder relembrar esses conteúdos, reforçar o aprendizado e principalmente, né, gente? Vamos colocar a nossa mente pra funcionar. A gente tem que fazer um treino cerebral aí. Enem vai acontecer, a UERJ vai acontecer, tudo vai voltar a acontecer. E a gente tem que estar preparado pra isso, beleza? Então, vamos lá pras questões. Vocês já tiveram aula dessa matéria? Vocês já tiveram esse conteúdo? Tente achar ele pra você poder relembrar. Resistor, né, é o aparelhinho responsável pra transformar a energia elétrica em energia térmica. Então, é sobre isso que nós estamos falando. Ok? Um aparelho superponente, tem vários tipos de resistores. E, galera, é importante a gente relembrar que, numa associação em série, o que que eu tenho igual para todos os resistores? A corrente elétrica. O que que não é igual? A voltagem. Pra uma resistência em série, cada um tem a sua própria voltagem. E, em paralelo, Ana? Em paralelo, já são outros paranóis. São outros paranóis. Em paralelo, a associação de resistores, cada um vai ter a sua própria amperagem. Só que eles vão estar submetidos à mesma voltagem, sempre. Ok? Quando, vamos lá, bisuda, Tiana. Quando eu tenho uma associação de resistores em paralelo, e elas são idênticas, digamos que eu tenho R1, R2, R3, R4. Ok? Eu tenho quatro resistores em paralelo e idênticos. Como é que eu faço pra saber rapidamente a resistência equivalente? São quatro resistores iguais, e eu tenho quantos resistores e tanto? Vamos lá, suponha que eu tenho quatro resistores de 40. Sabe o que eu faço? Quatro resistores de 40 ohms. Então, você vai pegar 40 e dividir por 4. Ué, não vou somar tudo e dividir. Não, não. Você vai pegar o valor de um resistor e vai dividir pela quantidade de vezes que ele tá aparecendo naquela resistência equivalente ali, paralela. Ok? Pra você saber resistência equivalente. Então, recapitulando, se eu tenho vários resistores iguais, eu pego o valor de um resistor e divido pela quantidade de vezes que tá aparecendo esses resistores iguais somente se ele estiver em paralelo. Daí eu descubro qual é a minha resistência equivalente rapidamente. Ou uso o produto pela soma. Ok? Então, o aplicativo que eu tirei, vamos começar aqui mais uns exercícios sobre resistores. O gráfico a seguir, esse é o momento, antes de eu começar a ler, de você ter lápis, borracha, papel, caneta na sua frente, pra gente começar a treinar, né? Fazer tudo direitinho. Não use a calculadora, só se for pra você verificar se a sua resposta está certa. Mas tenta fazer de cabeça. Beleza? O gráfico a seguir corresponde ao comportamento de corrente elétrica que percorre um condutor em função da diferença de potencial a ele aplicar. Então, ele me deu um gráfico de corrente que está em miliampere. O M é de mili. Mili é 10 a menos 3. E a voltagem também. Então, tem uma corrente por voltagem aí. Então, sabendo-se que este condutor é constituído de um fio de 2 metros de comprimento e de um material cuja resistividade a 20 graus Celsius é de 1,75 vezes 10 a menos 6,11 metros. Determine a área da seção transversal do fio e o valor da resistência elétrica desse condutor. Então, dá pra saber aqui, ó. Eu tenho aqui o valor. Já posso descobrir qual é a resistência pela primeira região, que é em verria através do gráfico. Usei 25? Então, ó. Para uma voltagem, eu usei o primeiro aqui, que já que é uma constante, eu posso usar qualquer ponto, ok? Para uma voltagem de 25 volts, eu tenho 50 miliampere. Então, vamos lá. 25 dividido por 50 vezes 10 a menos 3, que vai dar 500. Faz com calma. Pause antes pra você fazer essa conta sozinho. E a resistividade, eu uso a fórmula da... Eu não posso falar isso gravando, né? Ah, gente. Saudade do presencial. Mas há quem sabe que eu tô pensando agora. Então, vamos lá. R é igual a Rho vezes L dividido por A. Rho é resistividade material, R é resistência, que eu já sei que é 500. R é o comprimento desse fio e A é a área da seção transversal que ele tá me pedindo lá na questão. Então, tem que colocar A em evidência. Ele me deu R, que é igual a 500. Ele me deu a resistividade. Ele me deu o tamanho desse fio. E agora eu vou achar a amperagem. Então, tá aí, galera. 3,5 dividido por 5. E resolvo logo os números inteiros. Depois eu resolvo a potência. Vou achar a área de 0,7 vezes 10 a menos 8. metros quadrados. Ou 0,7 vezes 10 a menos 4 centímetros quadrados. Ok? Então, qual que é a resposta lá? Ele me deu em centímetros. Então, 0,7 centímetros. E 500 letra B. Ok? Peraí, a letra B mesmo? Isso mesmo. Letra B. Continuando a questão. Outra questão. Um circuito utilizando o conjunto gerador de células fotovoltaicas e um resistor é montado conforme mostra a figura A. Conjunto gerador, resistor óptico. O gráfico da figura B indica as curvas de diferença de potencial ADDP em função da corrente do conjunto gerador de células fotovoltaicas e do resistor indicado na figura A. Então, tá aí a corrente e a diferença de potencial. Qual a potência? A potência é o trabalho sobre o tempo. A potência é o quadrado sobre R. Convém a gente rir. Convém a gente rir. Convém o quadrado U. A potência é um cara engraçado. E é isso que eu vou usar, galera. I vezes U. Ele me deu I. Para uma DDP de 10 volts, eu tenho aí uma corrente de 0,14. Pronto. P é igual a U vezes I. 10 volts igual a 0,14 amperes. Vou achar uma potência de 1,40 watts. Aí, ó. Letra D. A gente olha para essa questão e fala, ai, Jesus, já era... Não, gente, já era não. Lembra da musiquinha da tia Ana. Tá bom? Então, tá aí para vocês e a nossa última questão de hoje. Próxima aula. Ah, vira mais. Um certo resistor dissipa uma potência de 1 watts. Quando percorrido por uma corrente de 100 mili... 10 a menos 3. 100 miliampere. A sinália alternativa é que expressa corretamente a voltagem aplicada a um resistor quando percorrido por uma corrente de 500 miliampere. Vamos lá. A relação entre resistência e potência. E a corrente que passa... Eu já acabei de cantar. Não, não vou cantar de novo. Não chega, tá? Só volto o vídeo e você vê. P igual a R vezes I ao quadrado. I ao quadrado. Com P, I ao quadrado. R I ao quadrado, ok? Para eu achar o R, ele me deu a potência e eu tenho I ao quadrado. Então, tem a potência igual a 1 watts e a corrente 100 vezes 10 a menos 3 elevado a 2. Pela forma. Então, tem uma resistência de 100 ohms. Aplicando a primeira legião, qual vai ser a voltagem? Quem vê R, eu já tenho R, que eu já achei. E é a corrente que ele me deu para achar essa voltagem, que vai ser igual a 5 volts. Faz devagar, faz no teu tempo. É uma aula gravada, então tu pode fazer no teu tempo. Vá dando pausa. E está aqui mais uma aulinha para a gente, de registro. Para a gente ver que não tem nada de mais. É só saber as fórmulas de potência de 1ª e 2ª lei de Ohm e Mec. Então, até a próxima aula, galera. Tchau. 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 Tchau.